Aquela manhã, quando o Senhor me encorajou, quando o Senhor acendeu a luz do meu coração e eu cantei como Jeremias o restante da música eu não cantei ontem, eu quero ensinar pra você hoje repita comigo, diga toda glória toda vitória eu sei, pertence a Ti toda honra, todo louvor entrego a Ti porque sem Ti não estaria aqui fique livre pra dar ao Senhor a glória toda glória toda vitória, eu sei, pertence a Ti toda honra, todo louvor entrego a Ti porque sem Ti não estaria aqui vamos lá toda glória toda glória toda vitória, eu sei, pertence a Ti toda honra, todo louvor toda glória, eu sei, pertence a Ti 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 A Isabela, o Júnior, todo o pessoal do Diante do Trono Que trabalhou na organização desse congresso Todas as pessoas que estão de blusa vermelha Eu quero que subam Por favor, rapidamente Deixem os seus postos Eu gostaria de chamar todos os intercessores Da equipe de intercessão Que ficavam lá na salinha, lá no fundo escondidos Ou aqui debaixo desse palco Venham, venham Deixem os seus postos, ninguém vai fazer bagunça, né? Nós vamos ajudá-los Nós vamos nos comportar, vocês podem vir Subam por favor Todas as pessoas que organizaram esse evento Cuidando ali dos camarins Onde nós descansávamos um pouco Venham, venham Júnior, vem rapidinho e a Isa E as pessoas que te ajudaram Fabiana, o Rafa O Marquinhos Que tanto trabalharam pro livro do Denis Ficar pronto Ficar pronto a tempo Eu quero a linha de frente da batalha Aqui na frente também, Júnior Pode chamar os seus De linha de frente Se colocar aqui na frente Vamos cantar ao Senhor Toda glória Toda vitória Eu sei Pertence a Ti Toda honra Todo louvor Eu por entrego a Ti Porque sem Ti Não estaria aqui Percebe, Senhor Toda glória Toda glória Toda vitória Toda vitória Eu sei Percebe, Senhor Toda glória Toda glória Toda glória Eu sei Pertence a Ti Toda honra Todo louvor Eu entrego a Ti Porque sem Ti Porque sem Ti Não estaria aqui Todos os instrumentistas Vamos sair do nosso lugar E vamos nos prostar aqui A frente Toda glória Toda vitória Eu sei Pertence a Ti Toda honra Toda honra Todo louvor Eu entrego a Ti Porque sem Ti Não estaria aqui Senhor No sétimo ano No sétimo ano Senhor A nossa opressão Nós entramos Nesse sétimo ano Livres Do jogo Opressor Obrigado Deus Porque saímos Das nossas cavernas Porque saímos Das nossas covas Dos nossos esconderijos Do medo Da intimidação Fomos chamados Fomos chamados Pela graça Do Senhor Fomos levantados Pelo Espírito Do Senhor E nós não vamos mais Malhar o trigo No lagar Nós bebemos Nós bebemos Do Teu vinho Novo Nós recebemos Senhor Da Tua alegria Nós queremos Nós queremos mesmo Mesmo Senhor Cada um Levantar a tocha Acesa Quebrar o cântaro Despedaçar o vaso E gritar E gritar Pelo Senhor O Gideão E veremos E veremos Vem de Ti Vem de Ti Senhor Livra-nos De nós mesmos Do nosso engano Obrigada Senhor Que as gerações Futuras Senhor Do nosso país Que os nossos Filhos A nossa casa Possa perpetuar Senhor Essa unção Essa revelação Esse avivamento Não deixe Senhor Que não passe De nós Que não passe De nós Senhor Que não passe De nós Que não passe De nós Sim Toda honra Toda honra Toda glória Eu sei Pertence a Ti Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Eu sei Pertence a Ti Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Toda glória Amém.